Olá pessoal, tudo bem? Dessa vez eu vou fazer para vocês pão de tapioca com apenas dois ingredientes que é delicioso. Vamos começar? Para a minha receita vou usar aqui duas xícaras de tapioca, tá? Goma de tapioca seca. Tô usando dessa aqui, ó. Deu para ver? Tem que ser a seca, tá pessoal? A hidratada para essa receita não serve. Tô usando aqui uma pitadinha de sal, o sal é a gosto. E 200 gramas de mussarela. Eu cortei em pedacinhos. E vou misturar. Misturei bem. Agora vou adicionar água quente aos poucos, até dar o ponto da massa, tá? No final eu falo o ponto que eu usei. Vocês vão adicionando aos poucos. Olha só pessoal, o ponto é esse aqui, ó. Eu usei 200 ml de água quente, tá? Para chegar a esse ponto aqui, ó. É gajoso. Agora eu vou untar minhas mãos com um pouco de óleo. Vou pegar uma colher limpa. Vou pegar um pouco aqui, ó. Desse tanto eu vou fazer. Vocês podem estar fazendo o tamanho da preferência de vocês. Vou fazer assim, ó. E vou fazer nesse formato aqui, ó. Que pãozinho, tá? Vocês podem estar fazendo aí do formato da preferência de vocês. Vou fazer todos. Daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês todos. Pronto. Fiz todos. Vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. Quando estiver pronto eu volto para mostrar para vocês. Já ficaram prontos. Apenas 30 minutos no meu forno, tá? Muito bom, pessoal. Delicioso. Pode fazer que vocês vão gostar muito. É isso aí, pessoal. Vocês viram aí que é uma receita super fácil e deliciosa. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de dar aquele joinha. Se inscreve também no canal e ative o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu postar. E compartilha também, tá? Tchau, pessoal. E até a próxima.